Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Boa tarde, boa tarde. Que bom receber vocês aqui. A Maggie já chegou chegando. Seja bem-vinda, meu amor. Oi, Fábio. Oi, Cláudia. Seja bem-vinda. Vão chegando, amores. Coisa boa. Quarta-feira, atendimento. Deu certo? Estamos juntas. Oi, Paula. Oi, Renata. Que alegria. Todo esse astral, essa prosperidade. Oi, querida, Monteiro. Que bom ter você aqui. Gente, hoje, então, eu vou escolher uma pessoa para fazer o atendimento, né? Então, a gente vai fazer os movimentos sistêmicos. A Carla já falou que quer. Então, aproveita. A Carla já faz a sua solicitação de compartilhamento de tela aqui, tá? É só fazer a solicitação de compartilhamento de tela, que daqui a pouco eu já vou escolher uma de vocês para participar aqui comigo. E eu queria aproveitar e falar, né? Quem está chegando agora, então seja bem-vinda. Sou Francene Patrícia, terapeuta, consteladora familiar. Estou aí nessa contribuição para ajudar você a se resgatar, resgatar o seu feminino, resgatar esse passado que muitas vezes a gente nem imagina, mas faz com que a gente fique presa no passado. Por isso que a gente não vive abundância, prosperidade aqui, desse momento, desse presente, né? Nossa imagem está totalmente focada lá atrás. Gente, ontem eu coloquei um post falando qual que é o seu verdadeiro lugar no sistema familiar, né? E eu sugiro que vocês possam ver os vídeos lá do canal do YouTube, Francene Patrício, lá no YouTube, porque eu tenho vários vídeos falando sobre esse lugar no sistema familiar. Quando nós estamos se sentindo mãe da nossa mãe, quando a gente não consegue visualizar o nosso pai, quando a gente se responsabiliza por algo dentro do nosso sistema familiar que muitas vezes não é nosso, tudo isso faz com que a gente esteja fora do nosso lugar. E quando a gente está fora do nosso lugar, a gente fica com aquele vazio existencial, a gente fica com aquela sensação de estar fazendo um monte de coisa e não está saindo do lugar. Então tem um termo que eu uso muito, que é quando a gente está pequena para os nossos pais, a gente fica grande para o mundo. E quando a gente está grande para os nossos pais ou para o nosso sistema familiar, nós estamos pequena para o mundo. E por isso que a gente faz lá no mundo, faz. e a gente não consegue ter o resultado. Se cansa, não tem o resultado, fica perdido, não sabe o que fazer, aquele andar em círculos que a gente fale, né? Então é importante que vocês possam estar se inteirando desse assunto, porque ocupar o seu verdadeiro lugar dentro do sistema familiar vai fazer com que as coisas fluam muito melhor no seu sistema, vai ajudar você a entender algumas coisas que aconteceram com você, né? Então isso vai te fortalecer nessa jornada, quem eu sou e o que eu quero fazer a partir disso que eu fui tendo de experiências de quem eu sou, tá bom? Vamos ver então Então quem que vai participar da nossa Nossa, nosso atendimento vai ser a Laysa Laysa Alva, meu amor Não, família não é só pai e mãe, nosso vínculo direto pai e mãe Mas a relação dos irmãos Tem uma interferência direta Tem uma interferência direta aí na nossa vida Na nossa vida Oi Laysa Oi Laysa Oi Laysa Ai a minha câmera frontal não tá muito bem Tudo bem? Tudo e você? Oi 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 Não tá dando pra ver, né? Laysa, você tá conectada aí? Tô Ah tá muito baixo O meu volume tá alto O meu volume tá alto e eu não tô ouvindo você Melhorou? Vou pedir pra você virar a câmera Baixar o volume Baixar o volume E conectar melhor a sua voz E conectar melhor a sua voz Vai ficar mais confortável aqui Oi Ai gente Tá difícil Tá difícil? Tá difícil? Eu agora Não tô te ouvindo Não tô te ouvindo, meu amor Peraí Tá Tá Tô até te ouvindo agora Mas tô me ouvindo também Mas tô me ouvindo também A minha câmera tá um pouco ruim Eu vou entrar de outro celular, tô achando Ah tá Eu acho que vai cair aqui É Tá Então fecha Então fecha, amor Tá Vamos lá Vamos lá Isso Às vezes não dá ali, né? Mas então eu vou ver uma outra pessoa que pediu a solicitação aqui Aqui Nós temos a Silvana Vamos ver se é a Silvana Que tá pronta aí, firme e forte Pra vir pra cá fazer os movimentos Às vezes é assim, gente Aparecer uma pessoa, daqui a pouco vem outra A vida é assim, né? Com os desafios que nos fortalecem Exatamente Exatamente, Silvina Exatamente, né? Exatamente, né? Então, cadê, gente? Já chamei aqui a Silvana Cadê? Vão fazendo então as solicitações porque tá disponível ainda, né? Não entrou ninguém aqui E se organizem, gente, pra confirmar, né? Como é que tá a questão da internet Se tá boa a internet Se o som tá bom Tudo isso vocês já vão organizando Quando vocês pedem a solicitação de compartilhamento de tela, tá? E aí a gente consegue agilizar aqui Vamos ver A Cláudia Cláudia, Cláudia, Cláudia Vem pra cá, Cláudia Opa Não deu? Lançando amanhã o trabalho que você me ajudou a descobrir Ai, Silvina, que delícia Parabéns, meu amor É isso mesmo Gente, então vamos lá Teve uma mulher, uma deusa aqui Que tá perguntando sobre a hierarquia dos irmãos, né? Então a hierarquia dos irmãos Ela é bem interessante Porque Foi a Cláudia mesmo que perguntou, né? Então o que que acontece? Também tem uma hierarquia dos irmãos É muito comum Que às vezes você seja mais nova E você se ache responsável pelos seus irmãos mais velhos Ou vice-versa Às vezes você é irmã mais velha E você ajuda a cuidar dos irmãos mais novos E aí sem perceber Você pode estar ocupando o lugar da mãe desse irmão E aí nesse caso é bem complicado Porque são nesses movimentos que a gente cria emaranhados Quando eu ocupo o lugar da minha mãe Minha mãe fica sem lugar Eu excluo ela E aí ao invés de eu ajudar o meu irmão Eu tô enfraquecendo ele Porque sistemicamente, né? Ele só existe porque essa mãe existe Então eu como irmã mais velha Eu posso ajudar o meu irmão Mas do lugar de irmã Não do lugar de mãe Tem uma frase que eu gosto muito de dizer Que é Eu sou só a irmã mais velha Ou então eu sou só a irmã mais nova Eu deixo com você o que é seu A nossa mãe tem um lugar Sem ela você não existiria Então isso é muito importante E também nessa hierarquia dos irmãos É importante que os abortos sejam incluídos, tá? Então se a sua mãe teve um aborto antes de você Você não é a primeira Você é a segunda Ah, minha mãe teve eu E depois teve um aborto E depois teve um outro filho Então você é a primeira O aborto é o segundo E o outro filho é o terceiro, tá? É... Isso traz a ordem pro sistema Então agora a Ionara Pediu a solicitação aqui Vamos ver se a gente consegue conectar Gente, manda vibrações Porque hoje Tem bastante mulher querendo É... Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo ótimo Tudo certo me ouvindo? Uhum Tô, perfeitamente Você viu que era pra ser você? Pois é Eu pensei Ninguém vai entrar Eu vou chamar Eu vou tentar a sorte Que beleza Meu amor Eu vou pedir só pra você botar de lado Porque aí a gente salva E depois a gente coloca lá no YouTube também Você concorda? E agora? Melhorou? Melhorou? Tá ótimo Ah, deixa eu tentar arrumar aqui Você concorda que a gente grave? Aham Que a gente grave e disponibilize depois? Concordo, é claro É... Maravilha Como é que tá, Iuna? Você acompanha há muito tempo? Eu acompanho você há um tempinho Daí parei de acompanhar E agora eu comecei a acompanhar de novo Porque eu tenho tempo nesse horário, né? Porque eu trabalhava antes Agora não tô mais trabalhando Uhum Então quando eu tenho um tempinho Eu acompanho sim Ah, que bom E como é que tá aí nesse lugar No seu lugar dentro do sistema familiar, né? Qual que é o seu maior desafio hoje Que você quer trazer pra gente? Então Meu maior desafio Mãe Ah Especialidade nossa Bem isso, é Então Eu te acompanhei um tempinho atrás Até fiz ali Alguns processos aqui com o pessoal Que você fazia Que me ajudou bastante E eu venho mais buscando, né? A constelação familiar Pra me entender Pra entender o que acontece comigo O porquê que eu tenho esse sentimento Às vezes que eu não sei de onde que vem com a minha mãe Sentimento às vezes de raiva De não saber o porquê que eu sinto isso De não saber mentalmente Mas inconscientemente a gente sabe, né? Talvez alguma coisa de alguma vida passada Enfim E só que eu melhorei bastante Só que eu sei que ainda tem coisas Que precisam ser trabalhadas Porque a minha vida É Em alguns sentidos profissional Não tá fluindo Relacionamentos também não tá fluindo Então eu sei que eu preciso mexer aí Meus pauzinhos Pra tentar desbloquear o fluxo, né? Então Eu tô tentando Tô tentando descobrir algumas coisas Que legal O que mais te incomoda, assim? O que mais você sente Quando você fala Nessa questão de mãe Às vezes dá aquele soquinho até Tá no estômago, né? O que mais te incomoda, assim? O que mais me incomoda? Aham Ai, deixa eu pensar São algumas coisas Mas a questão Eu moro com ela ainda, né? Ah, tá Eu moro com ela Então é um pouco mais difícil, assim Porque a convivência do dia a dia Tem os atritos, né? Talvez Eu penso que o que me incomoda É hoje É morar com ela Ainda precisar morar com ela, né? Depender Não depender Porque nós duas Sempre nos ajudamos Então Eu sinto que eu tenho Alguma dívida com ela, sabe? Que eu não posso abandoná-la Que eu não posso abandoná-la Porque ela também não me abandonou Quando eu, né? Teve algumas histórias De quando No meu nascimento Que meu pai não me quis Queria me abortar Então eu acredito Que eu tenho essa dívida, sabe? No meu inconsciente Mas quero me libertar Mas não consigo, sabe? Uhum Tá Bem interessante você trazer A questão dessa dívida, né? Que é bem comum, sabe? Bionária Sim A gente se sente Quando a gente não vê A nossa mãe feliz A gente se sente Na obrigação De fazê-la feliz É Então Ainda mais no seu caso Que já teve essa questão Com seu pai, né? E você sabe que essa questão Com profissão Ela também Tem influência direta Com a relação com o pai, tá? Sim Então assim Pelo que você falou Você não consegue dar Esse lugar pro seu pai Porque existe essa dor De ele Querer abortar você Abandonar você, né? Fala um pouquinho disso, meu amor Eu sei bem pouco, assim, né? Das histórias Porque eu convivi com o meu pai Até meus 12 anos de idade Eles se separaram Cheguei, cheguei A história de que A minha mãe me engravidou, né? Eu fui a primeira filha Com 16 anos E naquela Antigamente ali a cultura Dos pais dela Era que quando engravida Você precisa casar Você tem que sair de casa Tem que morar com o marido Então E ela não tinha essa vontade, né? Porque ela não gostava Não queria morar com o meu pai Porque ela sabia Que não ia ter uma vida feliz E ela queria ficar na casa Dos meus avós E meus avós não aceitavam Então eles obrigaram ela A ir morar com o meu pai E aí essa questão aí De meu pai também não aceitar De não querer ter, né? Um filho De tentar fazer com que ela abortasse Mas ela não aceitou Então E aí ficou morando com o meu pai Casaram Tiveram mais Tiveram minhas irmãs, né? Uma irmã minha morreu Que eu tenho uma irmã que é falecida E depois a outra veio Então eu percebi que Com essa outra irmã O amor dele foi maior Né? A irmã mais Era uma mais nova E eu talvez Como fui a primeira Foi um baque, assim Pra ele Talvez ele não soube Como, né? Como agir Ele fez o que ele aprendeu Com a família dele Com os pais dele E aí Foi isso Então E aí até os 12 anos Eles ficaram casados Só que ele bebia Alcoólatra e tudo mais Então tinha Esse desafio pra minha mãe E ela também tinha muito medo De deixar ele sozinho comigo Com a minha irmã Né? Não sabia se ele Né? Depois de ter bebido O que que ele poderia fazer Se poderia bater Fazer outras coisas Então tem todo esse contexto aí Que E como é que são Os seus relacionamentos Hoje, Odara? Você consegue se relacionar Amorosamente? Então Consigo, mas Por pouco tempo É Não tem uma duração longa Eu acredito Agora Em 2020 Que eu terminei No meu relacionamento Que eu tava há 2 anos Eu acredito Que eu tava Colocando muita responsabilidade Nos meus relacionamentos Sabe? Deles Como meus pais Então Eu via eles Dessa forma Até quando Eu era um pouco mais nova Que agora eu tô com 36 Lá pros meus 20 Eu tinha muita atração Por homens mais velhos 40 Exatamente Então Eu tô percebendo tudo isso agora Sabe? As minhas atitudes de antes Que era tudo depositado Na falta Do afeto Do pai Por mais que antes Eu pensasse assim Ah, eu não Como eu não convivi tanto com ele Eu não tenho saudade Eu não tenho Não sinto a falta Eu não preciso vê-lo Mas isso só na mente Porque, né? Dentro da gente A gente precisa ter esse afeto Esse amor do pai Até porque a gente é 50% pai 50% mãe, né? Na verdade Eu aprendi tudo com você Ai, que lindo Muito legal as coisas que você traz A mente ouvir Por isso que eu fui questionando, né? Aham É E é bem isso, né? A questão É que a nossa criança Fica presa lá Na busca desse afeto Isso Porém É O que que acontece Nós, hoje mulheres Nós Sabendo desse caminho Dessa criança que tá presa lá Nós temos o poder De ir lá resgatar essa criança Porque o que que acontece A gente não muda o passado, né? Não A gente não muda Então, assim Por mais Ah, não Por mais que eu vá buscar Um momento de afeto Ou de carinho Talvez eu não vou encontrar Mas a gente pode ajudar Essa criança A olhar Para os fatos E a gente dar Para essa criança O que ela não recebeu Então isso é muito importante Porque Nós temos a tendência De buscar isso nos outros E aí sempre tá buscando fora E por isso que a gente trava Porque a gente fica ali Mendigando, né? O afeto O cuidado E fica com aquele medo Também de ser abandonada De ser Rejeição, né? Isso De não ser vista Então É uma série de fatores Assim Que acabam Ressoando, né? Refletindo Como se fosse um espelho mesmo Da nossa imagem Lá de dentro Desse vazio todo Então Que bom que a gente pode Hoje já tem um caminho Para ir resgatando isso, né? Sim, claro Então Eu vou te convidar Para a gente olhar Não só para a mãe Que é onde tem a sua dor Mas também para o pai, né? Foi interessante Que a live da quarta passada A gente também trabalhou A mãe e o pai Porque Tinha essa não permissão Da mãe Para que pudesse Ver o pai, né? No teu campo também Tem um pouco disso Porque é óbvio A tua mãe Ela fez o que ela pôde Ela quis proteger vocês Mas nesse ímpeto, né? Nesse movimento Sem perceber a criança Ela fica com raiva da mãe Por não poder olhar para o pai Com os olhos dela, assim, né? Então a referência de pai Que essa criança fica É o olhar que a mãe tem É o olhar que a mãe Isso que eu ia te perguntar Será que toda essa raiva Que ela teve dele Veio para mim também? Eu sinto isso também? Com certeza E como é que foi A tua mãe com o pai dela? Ela tinha mais afinidade Com o meu vô Do que com a minha avó Pelo que ela me conta, né? Só que ele era muito ausente Ele trabalhava em outras cidades, né? Então ele ficava Ele vinha só a final de semana para casa Então ela ficava muito com a minha avó E ela não tinha esse relacionamento Bom com a minha avó Então sempre quando Quando ele vinha para casa Ela ficava feliz Porque tinha ele para proteger ela, né? Não ia deixar a minha avó bater nela Então ela tinha essa proteção dele Então ela via ele como protetor dela Só que ele nunca estava Estava ausente Então querendo ou não Eles moraram Foi um pai presente Mas ausente ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente E aí se você olhar Para o seu pai Ele também foi presente Mas ausente, né? Então eles estavam Eles estavam casados Até os seus 12 anos Mas ele estava sempre ausente Então ela buscou Esse pai também Nessa relação com o seu próprio pai, né? E aí sim Essa dor da falta de pai Já pode ser algo Que você já recebe Lá da sua mãe Também, tá? E até essa Essa rejeição da própria mãe Então assim A sua mãe não se dava bem com a sua avó E você tem todos esses conflitos também Apesar de muita consideração Pelo que a sua mãe fez por você Que a gente sente assim Que tu tem o respeito Tu tem o amor Tu tem uma consideração Mas que tem uma dor ali, né? Também Sim Olha, interessante Que legal E aí o padrão vai se repetindo, né? Você já tem filhas? Não 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 tenho Que bom que você está olhando isso agora, né? Até para se relacionar diferente Até para depois Se por algum motivo Você escolher ter um filho Já ser uma dinâmica Diferente, né? Uma frase que eu gosto muito Ionara e a todos que estão assistindo É que assim, ó De forma diferente Então às vezes não é o mesmo cenário As mesmas questões Mas de forma diferente A gente vive a mesma história Isso mesmo Entende? Então o teu cenário Com o teu pai é um pouco diferente Mas a raiz As emoções O sentimento Que estão ali São os mesmos Que a sua mãe viveu, né? Tanto com a mãe dela Quanto com o pai dela Uhum Bem Então vamos fazer um movimento Vamos fazer um movimento Claro Gente, para quem está chegando Os movimentos Eles são assim Simples Mas muito profundos São movimentos de alma, né? Então vocês podem fazer junto Na medida que a Ionara vai fazendo Adequando algumas frases, né? Ou enfim A forma como você lida aí Mas dá para você seguir essa linha Então eu gosto de fazer atendimento Porque quando a gente atende uma pessoa Por ressonância, né? Todos participam assim Então é bem legal Com certeza Sempre vai ser a história parecida, né? Porque quem está aqui não está por acaso Não está É muito interessante Então vamos lá Vamos Respira profundamente Lá da terra Puxa a energia para se nutrir Tá Espera aí Segura Isso E solta De novo Agora solta todos esses pesos Isso Mais um desse Mais profundo ainda Perfeito Que entrega bonita Então agora Ionara Olha lá Para sua mãe Criança Qual que é a primeira cena Quando você vê a sua mãe criança? Ela querendo me dar alguma coisa Um doce Aham Então você viu Você criança e ela grande, é isso? Eu vi ela criança e eu grande E ela criança quer te dar um doce? Uhum E como é para você ver esse movimento dela querendo te dar este doce? Eu querendo receber com amor, com gratidão Aham E como é ver ela pequena? O que que você percebe quando você olha para ela? Que ela precisa de proteção Que ela está Precisa de alguém para olhar por ela? Proteção Precisa ser protegida Isso Olha para ela e diz Mãe Mãe Eu vejo a dor da sua criança Eu vejo a dor da sua criança E a minha criança também sentiu essa dor E a minha criança também sentiu essa dor A dor de querer ser protegida A dor de querer ser protegida Principalmente pelo pai Principalmente pelo pai Respire, Onara Como vai falar isso? É... Parece que dá um alívio Uhum Parece que vai saindo um tijolinho Um tijolinho Vai liberando coisas, né? Uhum Uhum Tá, então agora olha para a sua mãe e diz Mãe Mãe Eu sinto muito se eu não consigo te proteger Eu sinto muito se eu não consigo te proteger Como é falar isso? Confortável, né? É... Isso Eu gostaria muito de poder te dar o que você não recebeu Eu gostaria muito de lhe dar o que você não recebeu Mas eu sou pequena demais Para conseguir te dar isso Mas eu sou pequena demais para conseguir lhe dar isso O que você precisa não é que eu te dê O que você precisa não é o que eu te dê E sim o que a minha avó e o meu avô puderam te dar E sim o que minha avó e o meu avô puderam te dar Como é falar agora isso? Parece que eu sinto um peso, assim, falando isso Isso, esse peso é por conta do quê? Você consegue perceber? Hum... Não sei, não consigo distinguir, sabe? Aham Como se ficasse mais pesado, assim Como se não fosse só isso Aham Chama vó, vô, eu preciso de vocês agora Vó, vô, eu preciso de vocês agora A minha mãe precisa de vocês A minha mãe precisa de vocês Como é falar isso? Parece que é mais confortável Parece que eu tô pedindo ajuda Isso Como a sua avó e o seu vô se apresentam quando você chama por eles? Eles vêm Eles vêm na direção E como eles vêm? Qual que é a percepção que você tem dessa chegada deles? Parece que eles vêm assustados Uhum Amedrontado Esse assustado é por quê? Você consegue perceber? Como se Estivessem recebendo uma notícia que eles nunca entendessem, sabe? Aham Não soubessem Uhum Fala assim Eu vejo vocês, minha avó e meu vô Eu vejo vocês, minha avó e meu vô Graças a vocês, a minha mãe existe Graças a vocês, a minha mãe existe E graças a minha mãe e o meu pai, eu existo E graças a minha mãe, o meu pai, eu existo Respira, olha pra eles e vê se muda alguma coisa Parece que eu senti mais leve, mais compreendida Isso Isso Dá uma olhada pra sua criança Pra criança da sua mãe, tá? E vê como ela fica com a presença do pai e da mãe dela Ela abraça a minha avó, as pernas da minha avó Aham E o que esse abraço significa pra você? Parece que ela sente falta desse amor Ela sente esse vazio, sabe? Uhum Falta do amor de mãe, de um colo De alguém pra proteger, pra ajudá-la Isso, e quando você vê ela com essa dor, com esse vazio Como é olhar pra sua criança? Pra minha? Uhum Uhum De... De impotência Isso De não poder fazer nada, de não poder ajudar De não saber o que fazer, né? Isso Então fala pra ela, minha criança Minha criança Mesmo com a mãe Mesmo com a mãe Sentindo essa falta dos pais Sentindo essa falta dos pais Ela permitiu a você a vida Ela permitiu a você a vida Essa dor da falta de pai e de mãe Essa dor da falta de pai e de mãe Que você sente, minha criança Que você sente, minha criança Não é só sua Não é só sua Essa dor já vem se repetindo por muitas gerações Essa dor já vem se repetindo por muitas gerações E agora nós olhando pra isso E agora nós olhando pra isso Nós podemos devolver pra quem veio antes Nós podemos devolver pra quem veio antes Respira e observa Como é falar isso, Yolanda Muito alívio Muito alívio Uhum Você sente que você foi liberando um pouco dessa dor? Sim Parece que foi Foi tirado assim Um pedaço dessa dor Isso Isso Então, olha Mãe, agora eu vejo Mãe, agora eu vejo Que por amor a você Que por amor a você Eu carreguei as suas dores Eu carreguei as suas dores Eu fui fiel as dores do abandono Eu fui fiel as dores do abandono E da carência E da carência Mas agora Mas agora Eu devolvo pra você o que é seu Eu devolvo pra você o que é seu E tomo a sua força E tomo a sua força Pra que eu possa viver uma nova história Pra que eu possa viver uma nova história Como é falar isso? Parece que eu ganho um pouco de força Isso Uma energia Isso Me abençoe, mãe, pra que eu siga sem essas dores Me abençoe, mãe, pra que eu siga sem essas dores No lugar dessas dores, agora eu preencho com amor No lugar dessas dores, agora eu preencho com amor O amor de quem me deu a vida O amor de quem me deu a vida Respire e deixe esse amor chegar lá onde tava aquele vazio, aquele abandono Como é que fica? Fica... Fresh, leve, sabe? Aham Maravilha E diz, mãe, eu sinto muito Mãe, eu sinto muito Pelas histórias de dor com os homens Pelas histórias de dor com os homens Tanto com meu avô, pela ausência dele Tanto com meu avô, pela ausência dele Quanto com meu pai Quanto com meu pai Eu vejo a sua dor Eu vejo a sua dor Eu vejo a sua dor Mas eu sou pequena demais pra carregar isso Mas eu sou pequena demais pra carregar isso O que aconteceu entre você e o meu pai O que aconteceu entre você e meu pai Eu deixo com vocês agora Eu deixo com vocês agora Eu deixo com vocês agora Por favor, mãe Por favor, mãe Permita que eu olhe pro meu pai Permita que eu olhe pro meu pai Sem Sem que eu me sinta traindo você Sem que eu me sinta traindo você Permita que eu olhe para o meu pai com os meus olhos Permita que eu olhe para o meu pai com os meus olhos E não com os olhos Seu com relação ao seu pai E não referente aos seus olhos em relação ao seu pai Isso Me abençoa, mãe Me abençoa, mãe Quando você pede isso pra ela, como ela fica? Ela fica Bem Ela fica querendo me agradecer Uau Ela estende a mão e quer me agradecer e dá um abraço Aham Recebe esse abraço Abraça ela por baixo Não por cima, tá? Você é pequenininha dela A filha Ela é a grande Agora ela tá no lugar que é dela No colo dos braços No colo do pai da mãe dela E você recebe ela como a sua mãe A partir de você A sua mãe também recebe a mãe dela Você sente essa energia chegando pra você? Sinto Sinto ela recebendo o carinho Ótimo E como é você receber o carinho dela também? Ah, é preenchimento Preenchimento Isso Então agora Você peça pra ela te levar até o seu pai Tá Permita que ela te mostre o seu pai E você olha pro seu pai pela primeira vez como a filha dele, como a pequena Como é esse olhar pro seu pai? Parece que é um primeiro encontro Aham, que aparece um homem diferente pra você? Sim Isso, me veio como se fosse um homem diferente O que que você vê de diferente agora nesse primeiro encontro? Eu vejo que parece que ele tem um sentimento por mim Isso, como é ver esse sentimento? É novo Porque é a primeira vez que eu sinto Isso Isso Então diz Pai, eu permito receber esse sentimento de amor Pai, eu permito receber esse sentimento de amor Isso O que que acontece quando você fala isso? Ele me abraça Ele me abraça Como é receber esse abraço do pai? É sentir o amor dele Aham, sente e recebe todos aqueles vazios, aquela falta de força Você preenche com isso que você acessou agora Tá Eu recebo, pai Eu recebo, pai Eu senti muita falta desse lugar Eu senti muita falta desse lugar Lugar de ser a sua pequena, a sua menina Lugar de ser a sua pequena, a sua menina Eu sinto muito por ter olhado pra você como homem Eu sinto muito de ter olhado pra você como homem Mas não ter olhado pra você como meu pai Mas não ter olhado pra você como meu pai Mesmo com suas dores Mesmo com suas dores Mesmo você dizendo que não queria Mesmo você dizendo que não queria Você permitiu a minha vida Você permitiu a minha vida Em essência você me deu sim Em essência você me deu sim E hoje pela primeira vez eu pude sentir a força desse sim E hoje pela primeira vez eu pude sentir a essência desse sim Isso Como é falar isso? Nossa, é muito diferente, é um alívio sim É um preenchimento mesmo Com a tua força agora, pai Com a tua força agora, pai Eu peço que me ajude Eu peço que me ajude Pra olhar pro mundo com mais clareza Pra olhar pro mundo com mais clareza Pra que eu me olhe com mais clareza Para que eu me olhe com mais clareza Agora eu vejo que nada mais me falta Agora eu vejo que nada mais me falta E que eu não preciso mais ter medo do abandono E que eu não preciso mais ter medo do abandono Eu estou pronta pra encontrar pessoas Eu estou pronta pra encontrar pessoas Que estejam inteiras Que estejam inteiras Porque eu estou inteira agora Porque eu estou inteira agora Como é falar isso? É me sentir forte Isso Agora eu estou forte Pra me relacionar de igual pra igual Agora eu estou forte Pra me relacionar de igual pra igual Agora que nada me falta Agora que nada me falta Eu inclusive estou pronta Para viver a abundância financeira Eu inclusive estou pronta Para viver a abundância financeira Como é falar isso? É, parece que é um empoderamento, né? Aham Parece que sou forte Ótimo Faz um gesto de reverência Para o seu pai, para a sua mãe Para todos que vieram antes Sente a força entrando Pelo topo da sua cabeça De todos eles que abriram o caminho pra você E no seu tempo Quando você estiver bem preenchida Você vira pra frente Eles ficam A linhagem paterna na sua direita E a linhagem materna na sua esquerda E agora pela primeira vez você olha Para a Ionara como você nunca viu Completa transbordando E pronta para viver o que ela deseja viver Abre o olho E olha para a sua nova vida agora O que é que muda? Ai, gratidão agora Sinto... Nossa Parece que é... A energia, né? Mudou totalmente Aquela pessoa encolhidinha Com medo Parece que se levantou Ergueu e... Com coragem Que lindo E como fica olhar para a sua mãe Com aquele medo de deixar a sua mãe? Como é que fica? Ai, eu ainda não sei Eu sinto que não é... Eu não tenho responsabilidade Eu já sabia que eu não tinha responsabilidade Mas eu não conseguia sentir Sabe? Com a mente eu sabia que não era minha responsabilidade Nada, né? Que eu tinha que ajudá-la e tudo mais Mas com o coração O coração não entendia isso E agora você sente que mudou um pouco isso? Agora parece que está no sentimento Agora você internalizou Esse saber, sabe? Isso Toda vez que vier ainda o padrão Porque a memória existe, né? Aquela... Eu tenho o que fazer Aí tu coloca a sua mãe nos braços dos seus avós Tá? E ela é grande, você é pequena Peço para os meus avós acolher ela Isso, eu devolvo, mãe Você para os meus avós Eu sou pequena demais para dar conta E aí pede a benção dela, sabe? Me abençoa para eu ir para a vida E imagina agora, Leonária Como seria a tua mãe ver Você fazendo as coisas por ela dentro de casa Mais frustrada na sua vida No seu trabalho Nos seus relacionamentos Como é que a tua mãe se sente vendo você frustrada? Frustrada? Não dando certo? Isso Olha... Antes ou agora? Agora, agora Como é que você vê ela assim? Orgulhosa? Ah não, frustrada Eu não conseguindo Eu acho que ela vai ficar se sentindo culpada Eu acho que ela se sente culpada Aham E como é que ela e seu pai ficam agora Vendo você pronta para viver essa história que você quer viver Tanto seu trabalho quanto seu relacionamento Nas suas idas para o mundo Como é que eles ficam? Como é que eles ficam? Orgulhosos Aham Cheio de orgulho Você está pronta para ir ou você ainda quer ficar aí? Estou pronta Na verdade, mentalmente eu achava que estava pronta, sabe? Porque na minha cabeça eu já entendia que eu tinha que tomar essa atitude Mas parece que algo me segurava, sabe? Tinha o bloqueio ainda Isso Que era o sentimento, né? De não querer Sei que não preciso ficar aqui porque ela se vira Mas o meu coração não deixa Sabe? Sei que eu preciso fazer isso, mas o coração não... Entende? Então... Olhando dessa forma mais profunda Sabendo que ela pode ter o apoio da minha avó e do meu avô, né? Vai me ajudar mais, com certeza Isso, com certeza Que lindo, que lindo E mais do que isso, né? Que você lembrar que ela e o seu pai ficam felizes Quando você realmente vai para o mundo Se você não vai, eles também se sentem frustrados Então, sempre, gente, isso que a Ionara trouxe, de olhar de forma mais profundo É muito... É muito necessário e transformador Porque é aquela coisa Eu tenho medo do novo Só que esse padrão que eu estou vivendo agora Me deixa triste e deixa todo mundo triste Se eu me arrisco, se eu vou além desse medo Eu tenho a oportunidade de viver uma vida muito mais alegre e feliz E deixar todo mundo muito mais alegre e feliz Então, assim, vamos aprofundar um pouquinho para tomar as decisões, né? Eu sei que a mente fica ali bloqueando E eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito legal Que fala que o contrário do amor não é ódio O contrário do amor é o medo O medo limita o fluxo do amor Então, olha só Eu quero ir viver tudo isso que a vida tem para mim Mas, por medo, deixa eu continuar reclamando das mesmas coisas Fazendo as mesmas coisas Alimentando os padrões, né? Deixa eu me preocupar Deixa eu estar nesse ambiente que eu já conheço Que eu já estou acostumada a sofrer Então, se eu sair daqui e vou para um lugar desconhecido Mesmo que... Até que não seja para sofrer Seja para o sucesso, ainda a pessoa prefere ficar no sofrimento Exatamente E aí, vive o amor Não vive o amor, né? Vive a dor E aí, você espalha a dor Porque daí a sua mãe te vê triste E aí, se te vê irritada E aí, você desconta nela Aí, vocês não se dão bem E aí, vira aquela bola de neve, né? Então, agora, se você vai descobrir algo incrível Você já vai ligar para sua mãe e vai dizer Mãe, existe um universo alegre A gratidão pela vida que você me deu para eu poder viver isso Então, olha só, isso é amor, sabe? Isso é espalhar Então, eu fico muito triste, assim Porque a maioria das mulheres chegam aqui E elas falam assim Eu quero viver o amor, eu quero viver a alegria Mas as decisões são essas que a gente acabou de falar Não, deixa eu alimentar isso que eu já conheço Deixa eu alimentar essa revolta, essa culpa Não, mulheres, ó Toma a força, vamos para a vida Porque é assim que a gente se ajuda E que a gente ajuda muito as outras pessoas Mas é assim que a gente espalha o amor de verdade Eu desejo isso para todos, todas Para o mundo Para o mundo, né? Gratidão, né? Gratidão por... Gratidão por ser essa luz para a gente, né? A partir do teu processo você inspirar as outras mulheres e ajudar também Muito obrigada Eu quero agradecer vocês, assim, por sempre estar acompanhando Porque se vocês não estão aqui, não adianta ela estar, né? Com certeza É tão bom ter vocês e compartilhando e comentando, sabe? As coisas que não ainda dão certo Mas as coisas que estão dando É assim, o motivo, sabe? Aquela coisa tipo Meu, eu vou continuar focada em ser cada vez melhor E entender mais Estudar mais Aprofundar mais Porque eu ganho Com isso A minha família ganha Mas as mulheres que querem transformar também ganham, sabe? Então É um ganha-ganha só É muita abundância Muita abundância Reflete em todo mundo ao seu redor Não tem como não, né? Não tem como não Obrigada Meu amor Muito sucesso Obrigada também Pode deixar para você também, tá? Sucesso Um beijo Tchau, tchau Um beijo Tchau, tchau Pode desconectar aí E eu vou olhando aqui as mensagens, gente Que delícia ver vocês A Fê diz que eu tô toda diferente Que o meu rosto já mudou É bem isso, né, Fê? Estamos de 20 semanas essa semana A barriga tá grande Logo eu posto fotinhos aí pra você O medo que paralisa o amor O medo que faz com que a gente bloqueie Essa abundância que é viver o amor, gente O amor ele é muito grandioso, né? Aquela coisa que faz transbordar E o amor é um dos sentimentos mais abundantes Mais prósperos Então se você aí tá com falta de dinheiro Se você tá com falta de oportunidade de trabalho Eu vou te dar uma dica Faz algo hoje Que ajude a espalhar esse amor Levar esse amor adiante Por exemplo Por exemplo Vai lá, faz um bolo E leva um pedaço desse bolo Pra alguém que você gosta muito E fala pra essa pessoa Quanto que você tem prazer De proporcionar esse mimo pra ela Esse doce Que você deseja que o dia dela seja feliz Você vai sentindo esse amor transbordar Eu duvido que algo novo não acontece na sua vida E toda vez que você estiver aí triste Sem saber o que fazer Faça algo por alguém Surpreenda alguém Ajude alguém Ajude gente Eu tenho mulheres no grupo Do resgate Que elas tinham um tempo disponível E elas tinham conhecimento Por exemplo De YouTube E elas estão ajudando outras mulheres Que não tem conhecimento nenhum Mas que fazem meditações Que fazem coisas super bacana A colocar isso no ar A levar isso pra outras pessoas Então olha que lindo Ela diz Fran, isso é algo que tá me fazendo tão bem E parece que depois que eu tô fazendo isso Começou a vir umas oportunidades Interessantes pra mim Começou a abrir umas portas aí Que eu não tava esperando Então Eu convido você Ao invés de você ficar aí Viu? A Marina Por favor Marina Escuta isso Ao invés de você ficar aí Revivendo as dores Contando as suas dores Trazendo tudo isso Eu convido pra hoje Dar um pause Respirar E Botar a atenção e a energia Numa coisa contrária a isso Uma coisa como Ajudar alguém hoje Sentir O que é ajudar alguém Sentir esse amor espalhando aí Sentir essa abundância espalhando E deixar O universo fazer a parte dele um pouco Tá bom? Gratidão Todas vocês A essa irmandade E o Anilda É bom demais ter vocês juntas Cássia Bom demais ter você aqui também Todas as alunas Todas as mulheres que Acabam chegando Porque sentem que Estar aqui entre mulheres Fortalece Dá mais clareza Faz com que a gente Mude um pouquinho A ação A forma de pensar E isso vai refletindo Diferente na nossa vida Bora nos resgatar Mulheres Tenha uma vida Paralela Além dessa dor De sofrimento É pra lá que a gente quer Levar você Então é isso Um beijo Eu aviso a próxima live Tem vários assuntos Que eu tô anotando aqui Que estão vindo E que eu acho que pode ser Contribuição Muita prosperidade